Meu amor, tudo o que eu preciso saber, está na geografia do teu corpo, na história dos teus olhos e na química dos teus beijos. Se soubesse como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho a quem anda perdido de amor. Nada mais lindo, nada mais encantador do que os teus lábios sorrindo depois de um beijo de amor. E por falar no seu beijo gostoso, o mais engraçado foi não ter precisado desse beijo pra gostar tanto de você. O amor nasce de um beijo, cresce de um sorriso, alimenta-se de um carinho incontestável e vive de um amor maravilhoso. Te amo tanto, te amo em um só olhar, te amo em um só sorriso. E nesse olhar juntos vamos na mesma direção, a direção do nosso amor. Tchau. 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 Tchau.